Atenção criançada! A Come da Alegria chegou aqui na pracinha da igreja. Estamos esperando todos vocês para realizar muitas brincadeiras. Um projeto criado pelo Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Paranavaí, que por três anos vem levando descontração e alegria a muitas crianças em diversos bairros da cidade. Esta é a Come da Alegria, que por onde passa não deixa ninguém parado. E aqui a alegria é contagiante. O João veio brincar e não perdeu tempo. Foi logo entrando na fila para esperar a sua vez. João, está gostando das brincadeiras aqui? Estou amando. O que você já brincou aqui? Já brinquei dessa brincadeira do colchão. E aí, ganhou ou perdeu? Ganhei. Aí sim, o campeão. E é legal, né? Que daí você está de férias, você pode brincar, encontrar os coleguinhas. Isso é bacana, né? Eu só fico em casa, só assisti um TV, minha avó não deixou sair. Aí quando tem essa oportunidade eu vou na hora. E aí você está gostando hoje de vir aqui brincar, poder brincar com os coleguinhas? Uhum. O Gustavo é voluntário e conta que o projeto surgiu por conta da pandemia. E o objetivo principal é levar atividades recreativas e esportivas às crianças para amenizar os traumas causados pela pandemia e o distanciamento social. O projeto da Combo da Lebrigue começou muito na época da pandemia, uma tentativa de resgatar alguns vínculos que a gente tinha perdido por conta do instrumento social. E hoje em dia a gente decidiu manter o projeto tanto para a divulgação do CECAP quanto também para manter o contato com as crianças enquanto elas estão em período de festa da escola. Então é um momento que a gente oportuniza para elas se divertirem, brincarem, socializarem com outras crianças e aproveitarem um pouquinho desse tempo. Segundo ele, o projeto é totalmente gratuito e já percorreu cerca de seis bairros da cidade. Sim, é totalmente gratuito e vale ressaltar que não é só para crianças, é para a família toda. Então se o pai, a mãe, a avó, a avó, qualquer outro adulto que quiser participar junto, eles podem e são muito bem-vindos. Quantos bairros já percorreu a Combo? Em torno de uns seis, sete bairros. A gente acaba percorrendo os bairros mais voltados da Vila Operária, próximo ao São Jorge. Mas a gente tem sempre variando as localidades. Por exemplo, esse ano a gente vai fazer pela primeira vez na Praça dos Pioneiros também. Aqui o importante não é competir e sim se divertir. A gente vai fazer pela primeira vez na Praça dos Pioneiros também.